Mas o final de semana também foi de muitos casos de mortes no trânsito, não só em Franca, em outras cidades da região, muitos acidentes. Veja no resumo. Um motorista de 24 anos morreu em uma batida com um carro no Jardim Guanabara, em Franca, na madrugada de domingo. A colisão aconteceu na rua Iporto José da Costa, pouco depois da meia-noite. De acordo com o boletim de ocorrência, Lucas Eduardo Honorório Michelalli foi atingido por um Honda Civic. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, foi acionado e constatou a morte dele no local. O motorista do automóvel se recusou a fazer o teste do mafômetro, foi multado e submetido à avaliação de um médico legista, que descartou o caso de embriaguez. Ele disse que havia saído de uma festa e que atingiu um motociclista ao tentar desviar de um outro carro que transitava pelo local. O caso foi registrado pela polícia civil como homicídio culposo, ou seja, cometido sem intenção de matar. O motociclista morreu na tarde deste domingo ao ter o pescoço cortado por uma linha de pipa com cirol na Avenida Eduardo Andréa Matarazzo, à Via Norte, em Ribeirão Preto. A vítima, José Ivanildo Correia, de 43 anos. O acidente ocorreu no sentido ao Anel Viário Norte, à rodovia Alexandre Balbo SP-328. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, foram acionadas, mas o motociclista acabou não resistindo aos ferimentos. Na madrugada deste domingo, um acidente deixou uma pessoa morta e outra ferida na rodovia Altino Arantes, em Batatais, na região de Franca. Um motorista de 53 anos, que seguia sentido Batatais-Altinópolis, perdeu o controle da direção e bateu em cones no trecho interditado e acabou capotando. O passageiro de 54 anos, Eronil Desmarques, não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. O motorista foi levado pelo SAMU em estado grave para a Santa Casa de Batatais.